Atenção moçada, vamos animais da festa! E uma rede convidando a balançar No caminho da cama, um rádio a meio volume E um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alcoóis de caça-pô Que tentação! E a marina me beijando, fez a abelha A lua malandrinha pela bracinha da teira Fotografando o decenário de amor Luiz, o poderoso chefão Dois braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro do decenário de amor O lampião acesa, um guarda-roupa escancarado Vincidinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No caminho da cama, um rádio a meio volume E um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alcoóis de caça-pô Que tentação! E a marina me beijando, fez a abelha A lua malandrinha pela bracinha da teira A lua malandrinha pela bracinha da teira Fotografando o decenário de amor Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alcoóis de caça-pô Que tentação! E a marina me beijando, fez a abelha A lua malandrinha pela bracinha da teira Fotografando o decenário de amor Luiz, um poderoso chefão